E aí, seus malas? Fala comigo, bom ou não? Bom ou não? Faz um mês que a gente tá vivendo a vida nômade, um mês que a gente tá aqui no Porto e aí a gente pensou em dar um update aqui pra vocês, pra contar pra vocês, será que a gente tá gostando desse trem de vida nômade? Quanto será que isso tá custando pra nós aí no nosso bolso? Será que vamos continuar? Será que a gente vai continuar com essa vida nômade? Então pera aí que o Lincoln tem que ir ali comprar uma linguiça no pico doce pra gente almoçar e aí depois a gente conta pra vocês. Uma parada dessa linguiça que a gente tá querendo comprar, na verdade, é uma linguiça toscana que desde o segundo dia que a gente chegou aqui no Porto, quando a gente foi no pico doce a primeira vez, a gente falou, vamos comprar ela na hora do almoço. Já vendei ela pronta e tudo mais, eu falei assim, ah, a gente tem que comprar. Só que a gente esquece toda vez. Aí hoje a gente comprou carne, mas a gente tá meio atarefado, então a gente falou assim, ah, vamos comprar, então alguma coisa pronta. Aí a gente lembrou dessa linguiça e vai ser, vamos ver se ela é boa mesmo. Mas pela cara lá no balcãozinho ali, ela tá bem bonitinha mesmo. Vamos experimentar hoje. Oi, Tudê. Tem uma linguiça em Cisene aqui, se não tem mais ela? Não, no momento não tenho. Só uma pra se engatar. Não tinha linguiça pronta lá, como vocês viram. Eu acabei pegando uma lá pra fazer. A gente não tem forno, então a gente vai ter que fazer no óleo mesmo, não era o ideal. Mas vamos fazer. A gente tá com vontade e o quilo é R$5,99 o quilo da linguiça toscana. Porém, tava na promoção por R$4,99. Então tá um preço bem legal. Não sei como é que tá o preço aí no Brasil, mas fiquei bem satisfeito com o preço. Fui à vontade de comer linguiça, não passou ainda. Agora a pergunta que todo mundo faz. Como tá a rotina de vida nômade? Então, não vou falar pra vocês que tá fácil, porque eu vou tá mentindo. Principalmente porque a gente reduziu de uma casa, a gente reduziu pra uma mala cada um e uma mochila. E assim, é bem complicado. Eu sinto que minha produtividade caiu bastante desde que a gente começou a viver nômade nesse primeiro mês. Porque é tudo diferente, a gente tá adaptando, as coisas não estão no lugar. E as coisas fora do lugar me deixam muito, assim, neurado. Por exemplo, tudo que a gente tinha, que eu tinha lá 10 gavetas no escritório, tinha meu espacinho pra trabalhar, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, literalmente tudo aqui nessa gaveta e o resto é roupa. E isso dificulta bastante, porque muitas vezes eu abro a gaveta, fico já olhando aquela bagunça e já não consigo mais processar, pensar, eu quero arrumar aqui, mas tem que trabalhar. A nossa mesa de trabalho é ali. Então tudo isso, não ter um espaço dedicado, atrapalhou um pouco minha produtividade. Mas agora que a gente tá acostumando, a gente vai mudar em breve pra Espanha. Mas é uma coisa que a gente tem que se adaptar, ser produtivo, independente da situação. Mas é uma coisa que vem me atrapalhando bastante, manter a produtividade e ter uma rotina mais certinha nesse primeiro mês de vida nômade. E você, irmão, como é que tá? Então, como o Lincoln disse, a gente teve que reduzir toda uma casa pra uma mala. E eu vou dizer, no início eu falei, não, vai ser de boa, vai caber todas as minhas coisas na minha mala. Eu achei que minha mala tinha, cabia, sei lá, 300 quilos, né? Porque eu tô sentindo muita falta de ter mais coisas, assim, mais roupa, mais variedade de roupa que antes eu tinha. E aí, como eu tive que reduzir, eu escolhi umas peças mais específicas, mas ainda tô sentindo falta de muita coisa. Então, assim, obviamente, aos poucos a gente vai adaptando e melhorando o nosso guarda-roupa, a quantidade de coisas que a gente tem, vai ficar tudo muito mais eclético, sei lá, tudo vai combinar um pouco mais, mas no momento eu tô sentindo falta de muita coisa. Eu não consigo nem te dizer o quê. Definir a nossa rotina tem sido uma das tarefas mais difíceis. No início a gente sentia que a gente tava de férias, né? Então, que a gente queria curtir, queria sair de casa, queria ir ver o sol, porque na Irlanda só chove, quando faz sol aqui, a gente tem que ir pra rua, né? É, que na Irlanda é desse jeito, né? É, ué. Na Irlanda se não sai muito sol, quando sai, você tem que sair. Você tem que sair, você tem que curtir. E aí a gente tava meio acostumado com isso, toda vez a gente queria sair aqui, né? Inclusive agora, tá bom, vontade de sair, mas a gente tem coisas pra fazer. É, que a gente vai lavar roupa, que a gente vai falar com vocês como é que funciona aqui, que é bem complicadinho. Mas estabelecer uma rotina tem sido difícil, então também não tem como esperar a gente sair de um país, sair de uma rotina que já tava estabelecida, num lugar que a gente viveu seis anos, e chegar em outro país em um mês, já tá com tudo resolvido. Isso é uma coisa que vai adaptando, a gente vai voltar a fazer exercício com mais frequência. A gente já tá fazendo, então só precisa... Nessas últimas semanas a gente tem conseguido estabelecer uma rotina um pouco melhor. Já voltamos a fazer exercício, estamos alimentando no horário certo, sempre almoçando no horário certo, terminando o trabalho no horário certo, e conseguindo curtir também a cidade, óbvio, né? Porque é por isso que a gente quer ser nômade, poder passear pela cidade também. Então assim, aos poucos a nossa rotina vai chegando no lugar. Uma das coisas que tem sido bem difícil de acostumar é com isso aqui, ó. A gente não tem máquina de lavar na Airbnb que a gente escolheu, inclusive a gente vai ser um critério nos próximos, mas a gente tem que levar a roupa pra lavanderia. Então já tira aquela facilidade de lavar a roupa dentro de casa, de tipo, simplesmente jogar na máquina, secar e pronto. Enquanto ela tá lá quando você tá fazendo outras coisas, já era. Já era. Acabou essa facilidade até porque quando a gente fazia isso, a gente tinha a roupa secando. Então sujou uma coisinha rapidinha, eu lavava rapidinho. Agora levar pra lavanderia tem que ficar lá esperando algumas vezes, a não ser que você queira que alguém pegue nas suas roupas e etc. E se tem que contar que lavar na lavanderia aumenta o preço, né? Aumenta o preço. O nosso gasto, né? Aumenta o nosso gasto. A gente vai mostrar pra vocês como é que é a lavanderia ali agora. Aqui tem que usar a máscara. É a melhor coisa que aconteceu, hein, Bele? Tudo nosso. Boa tarde, tudo bem? Olha aqui, gente. As três máquinas estão livres. Top demais. Demos sorte no vídeo, né? Demos muita sorte. Dá nem pra reclamar agora. Bora colocar? Bora colocar. Pra facilitar, a gente já traz tudo separado. Roupas pretas e roupas brancas. Então a gente separa as roupas pretas e as roupas brancas Às vezes eu já vou mostrar aqui. Normalmente, ó, 4 euros com o cartão da loja. A gente não tem, então a gente paga 4,90 no dinheiro. O que eu vou fazer? A Stephanie tá colocando na 3 e na 2. Eu vou vir aqui nessa maquininha. Vou simplesmente colocar o dinheiro. Vou selecionar a máquina 3 e 2 aqui. Vai habilitar ali pra Stephanie. Ela vai escolher um dos 4 programas. Aí você pode escolher aqui qual programa você quer usar pra sua máquina. E aí depois é só esperar e pegar as roupas, né? Isso aí. Demora mais ou menos uns 40 minutos. Coloquei umas moedinhas. Qual que é a máquina? É, 3. Máquina 3. 2. Então essa aqui, 39 minutos. 33 minutos. E a gente vai esperar ali fora no solzinho. É igual a Stephanie falou. Isso também aumenta os nossos custos. É praticamente 5 euros por lavagem. Normalmente a gente faz duas máquinas por semana. Então isso aumenta 10 euros semanais aí. A gente colocou esse gasto aí junto com os gastos de supermercado. Que pra gente é meio que ali um custo de casa com comida, essas coisas. É um custo de vida. Então a gente sempre inclui 10 euros a mais e a gente não tinha colocado no orçamento quando a gente iniciou a nossa vida nômade, mas é uma coisa que a gente sempre vai olhar agora. Se não tiver no Airbnb, a gente vai colocar um valor desse pra aumentar na comida. É, na comida assim, nesses gastos assim. O gasto semanal, é. É, e a gente usa uma máquina, então fica um pouco mais difícil. Porque hoje, por exemplo, se a gente não lavasse roupa, a gente não sei como é que a gente ia fazer amanhã. Não, já não tinha nada. Mas estamos aqui, estamos resolvidos e chegamos com as máquinas vazinhas. Top demais. Agora é só esperar 40, meia horinha e a gente já vai embora. Não tem nada com essa câmera. Continua. Não pode ver uma cara, não pode ver uma oportunidade que ela já começa, gente. Quem de vocês tem uma namorada assim, ou uma esposa, ou um marido, ou uma mulher, ou um parceiro, tanto faz. Mas alguém vai cutucar a sua câmera. Cara de dinossauro, tem que arrancar mesmo essas coisas. Cara de meleca. Você vai ter vergonha de eu dar com a cara de escracuda, não? Te amo. Do meu óculos, velho. Ah, não é. Vai ver logo com a máquina. Roupas lavadas e na mão. Lavadíssimas. Lavadas e sequinhas. Sequinhas, agora estamos indo para casa. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar. A gente está literalmente a dois minutos da lavanderia. Então a gente vai para casa agora, sentar ali na mesinha, fazer as contas que a gente vai mostrar para vocês quais foram os nossos primeiros... Os primeiros gastos, na verdade, os gastos do primeiro mês aqui no Porto. Que é dinheiro que a galera gosta, então vamos falar de dinheiro. Dinheiro que vocês gostam, eu também gosto. Será que vale a pena morar aqui no Porto por um mês? Quanto gastamos? Quanto gastamos? Quanto gastamos? Pega sua coquinha aí e vamos falar de dinheiro agora, galera. Vamos lá. Se você quer saber dinheiro, eu vou tentar ser o mais direto possível, falar valores. E eu vou dar uns adendos aqui em alguns valores, porque não vai ser 100% desse jeito que você vai morar no Porto. Vamos lá. Aluguel. A gente gastou 880 euros, tá? A gente tem um vídeo aqui do Airbnb fazendo nosso tour, mostrando toda a nossa casa. Se vocês quiserem ver, 880. Fora, está acima do valor do aluguel que você pagaria no Airbnb, porque a gente alugou muito em cima da hora. Então, você consegue economizar aí, tá? Supermercado. Uma coisa que a gente achou que ia economizar bastante. Infelizmente, não economizamos. Gastamos 299,16 euros, que dá mais ou menos 75 por semana. Por quê? Eu acredito que aqui em Portugal, 75 era praticamente o que a gente gastava na Irlanda. Não vi muita diferença no supermercado o preço das coisas daqui da Irlanda e também daqui de Portugal. Achei que estava ali bem mesmo na mesma média. Mas eu acho que aqui em Portugal dá pra diminuir essa aí de 75 para uns 60, talvez 50 euros. 50 euros sem regalia, 60 euros uma compra equilibrada. Porém, a gente estava em Portugal, voltamos com a culinária que a gente ama, comidas que a gente adora. Tipo, não deu. Gastamos 75 e gastamos bem, porque comemos bem e nossa alimentação ficou consideravelmente melhor aqui. Comemos coisas mais gostosas, alimentos bons, muita verdura, frutas. Então, valeu a pena esse dinheiro. Pra gente, ficou ali na média, mas a nossa meta é abaixar um pouquinho, já que a gente quer viver nessa vida por muito tempo. Eu falei aqui no vídeo que a gente inclui lavagem de roupa nos nossos gastos do supermercado. Só que pra fazer a conta pra vocês, eu tirei aqui pra ficar um pouco mais fácil. E em lavagem de roupas, em 4 semanas aqui, a gente gastou 31,60 euros, ou seja, 4 semanas aí de lavagem de roupa, tá? Se você tiver o Airbnb com isso, pensa, desses 880, o meu Airbnb já tivesse incluso a máquina, já economizaria mais 30. Transporte, a gente gastou 25,26 euros, e esse transporte foi único e exclusivamente pra se movimentar aqui no porto. Ou seja, a gente pegou Uber bastante, a gente pegou trem 4 vezes só, mas a maioria deles foram Ubers que a gente pegou. Os lugares que a gente tava indo, tava ficando aí em torno de 4 a 5 euros cada Uber, não indo muito longe, tá? Só saindo do centro ali, na beiradinha ali, 4 a 5 euros. Mas o Uber aqui é bem barato e às vezes conseguir até de 3 euros. E depende muito, viu, gente? Varia bastante quando a gente faz, não sei, não sabia que o Uber funcionava assim, mas varia muito o preço. Às vezes, 5 minutos antes ou depois que você faz o preço, você consegue economizar. Em restaurante é um que a gente sempre gastou bastante, tanto na Irlanda quanto qualquer vez a gente come bastante. A gente gastou 126,42 euros. E o que que incluía esses restaurantes? A gente saiu pra encontrar com amigos aqui no porto, saímos pra encontrar com malinhas que mandaram mensagem pra gente aqui. Então a gente colocou tudo isso ali em restaurante. A gente pediu pizza, é isso. Comer fora, pedir delivery, Uber Eats, sair pra comer, qualquer coisa dessa, McDonald's, entra no restaurante, a gente gastou 126,42 euros. Em viagens, a gente gastou 68,30 euros. Vocês podem ver aqui nesse vídeo do tour que a gente fez no porto, mostrando tudo que tem pra fazer no porto. A gente não costuma entrar em muitas coisas. A gente usou o teleférico, a gente entrou na Torre dos Clérigos, mas a gente gosta de ver mais as coisas e mais umas aventurinhas assim. Ficou 68, ficou bem barato em viagens, tá? E gastos pessoais. Eu vou falar esse só pra colocar na conta, mas é muito, muito pessoal mesmo. Porque eu e a Stephanie compramos um tênis esse mês. A gente teve o que mais de gastos pessoais? Stephanie comprou um Baby Lease. Então teve várias coisinhas que são bem pessoais mesmo, que eu vou falar só pra ter uma referência mesmo, mas a gente gastou 200 euros certinho de pessoais. Comprando tênis, só de dois tênis e o Baby Lease já chega aí nos 160 euros. Os outros gastos pessoais são besteirinhas que a gente compra pra gente. Mas só pra você ter uma noção aí. Então no final das contas a gente gastou nesse mês aqui no porto 1630,74 euros. Se você escolheu o Airbnb bem, com antecedência, eu acho que você economiza aí 100 euros fácil, porque você não vai precisar lavar roupa. E também você consegue economizar no preço do Airbnb. E aí vai muito, o resto é muito do seu estilo de vida, mas esses foram os nossos gastos. Tá aqui na tela pra vocês, tudo bonitinho, pra vocês terem uma noção de quanto que a gente gastou aqui no porto. E antes que alguém pergunte, esse aplicativo que eu utilizei pra anotar é o iNab. Tá aqui o vídeo dele falando sobre o iNab. Aplicativo muito bom pra controlar finanças, a gente tem tudo anotado. Tudo. Tudo. Ele é muito bom esse aplicativo, ajuda a gente bastante a controlar nossas finanças se tiverem algum interesse. Então, vamos lá. Agora senta aqui com a gente, do outro lado da mesa. Gostaram? Gostaram desse setup? O que é esse cara? Vamos falar da nossa conclusão sobre o primeiro mês de vida nômade. O que você achou desse primeiro mês? Surreal. É a palavra que a gente tem pra descrever, eu acho. Que é surreal o que a gente tá vivendo, é viver de um sonho mesmo, vivendo um sonho, sonho, sonho. Obviamente a rotina não vai estar perfeita no primeiro mês, vai ter muita coisa. A gente vai mudar de país, vai começar o treino da rotina, tudo de novo. Eventualmente a gente vai acostumar, vão ter desafios, mas é melhor ter desafios vivendo o que você quer viver do que ter desafios. Viver no seu sonho, né? Do que você ter desafios em qualquer outra situação, sabe? Então, acho que tá sendo uma experiência muito legal. Muito legal. Tá sendo muito legal conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. E assim, mais nessa última semana no Porto, a gente já tava se sentindo em casa. E eu falei com o exemplo, é mó legal a gente sair pra fazer compra, já saber onde virar, onde ia, parece que a gente mora aqui. A gente nem usa o mapa mais pra maioria das coisas. É, pra quando a gente sabe onde é, a gente não usa, né? A gente tenta não usar. E quando eu não uso, eu vou parar nos lugares muito aleatórios, né baby? Tipo hoje de manhã, né? Tipo hoje de manhã. Mas assim, tá sendo surreal a experiência, tô me sentindo muito bem, gostamos muito, muito, muito do Porto especificamente. E estamos amando a vida nova. Nossa, tô amando. Quer dizer, eu estou, acredito que você esteja também. Muito legal, assim, obviamente a gente ainda vai se adaptar em muitos aspectos da vida. Muitas coisas que atrapalham a gente, assim, geralmente a gente vai aprender a viver com isso. E a gente vai melhorar com o tempo, com a experiência. Acho que pro primeiro mês a gente gastou mais do que devia, porque a gente se empolgou muito. Porque a gente teve sempre esse feeling de, ah, estamos viajando, estamos de férias. Quando na verdade a gente tá mudando de estilo de vida. Exato. Então isso é uma coisa que a gente não pode repetir nos próximos lugares que a gente for. A gente tem que ser um pouco mais consciente. Então a gente vai agora pra Espanha. A gente é uma viagem diferente, porque realmente vai ser uma viagem, né? É, meia viagem, né? É, então nos próximos lugares que a gente for, a gente tem que saber. Tipo, a gente chegou lá, a primeira semana não vai ser de folguinha. A gente tem que ralar. A gente tem que... Um horáriozinho pra cumprir. A gente tem as nossas tarefas pra fazer. Então a gente tem que se adaptar, né? Então cada vez mais a gente vai se adaptar. No fim das contas é o que eu falei com a Stephanie. Se a gente tivesse que escolher hoje, por exemplo, a gente vai viajar ou a gente vai viver com a liberdade geográfica? Ser nômade. Eu acho que a liberdade geográfica é mais bonita que nômade. Que nômade é muito mudança. Liberdade geográfica é... Talvez a gente fique um mês, talvez a gente fique um ano em um lugar. Mas eu falei com a Stephanie. Se a gente não puder viajar, se a gente tiver que economizar, chegar ao ponto de ter que economizar, só o fato da gente estar morando em outro lugar, pra mim já é surreal. Eu não preciso viajar, sinceramente. Eu não preciso. Só o fato de estar experienciando novas culturas em lugares diferentes com frequência, pra mim já é tudo. Se um dia a gente tiver que falar assim, gente, vamos ter que cortar o orçamento. Cortaria a viagem tranquilamente desde que eu pudesse, por exemplo, hoje eu tô pagando alugão no Porto, eu moro no Porto. Amanhã eu tô pagando em Praga. Ah, e eu mal posso esperar pra poder viver experiências, tipo, diferentes. Tipo, eu sou doida pra morar num lugar que neva muito. Porque, gente, na Irlanda faz frio, mas a minha mãe que mora na Alemanha, onde neva constantemente... Ela falou que faz. Ela fala que na Irlanda é mais frio do que na Alemanha. Então, tipo, eu mal posso esperar pra morar num lugar que neva muito, assim, todos os dias. Porque, né, como eu não vou ter que pegar ônibus, assim, pra mim vai ser mais tranquilo. Porque eu sei que viver na neve, assim, pra quem mora nos lugares é muito difícil. Então, eu tô doida pra viver essas coisas, de poder patinar no gelo, assim, essas coisas. Essas coisas topem. Então, galera, mas eu acho que no final, eu acho que ainda a gente tá empolgado com a vida nômade. É uma coisa muito nova, é uma coisa muito da hora que a gente tá vivendo. A gente tá muito empolgado, a gente tá amando viver desse jeito e, assim, não tenho o que reclamar. Obviamente, aconteceu coisinhas, a casa tava suja, teve vários problemas na casa, essas coisas. Acontece. O overall de vida nômade, pra mim, só tenho a agradecer mesmo. Muito top, estamos muito felizes. E, assim... Foi uma das melhores ações que a gente teve. Sim. Não sabemos quanto tempo vai durar, muita gente pergunta. Pode durar três meses, um ano, cinco anos, não sabemos. E essa é a questão da liberdade geográfica mais uma vez. É a gente ser livre pra decidir se a gente quer continuar viajando ou se a gente quer voltar. A gente só precisa ralar muito pra manter essa coisa. Então, velho, é isso, velho, é isso. Se você sonha um dia em fazer isso, recomendo bastante. Sem dúvida. Esse é o nosso primeiro mês. E se você pretende passar um tempo também no Porto e você quer saber mais ou menos os gastos, eu espero que vocês gostem muito do Porto também. É. Porto já é o top 1. Top 1, é. A gente ama o Porto. Muito top. Galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber das nossas viagens, nossa vida nômade, se inscreve no canal e a gente fica por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho